Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo mais um episódio GTA V Vida Real pra vocês, mano. E, galera, antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês que deixem aquele likezão pesado, se inscrevam aqui no canal, se você ainda não for inscrito, beleza? Que eu vou estar aguardando aí, mano, a chegada dos 2 milhões, mano, a chegada dos 2 milhões. Então, se inscreva aí, mano, compartilha aí pra um amigo, porque o YouTube tá trolando, então compartilha aí pra um amigo aí pra dar aquela fortalecida. E é isso aí, rapaziada. O canal da galera que vai participar aqui vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva também, beleza? Tamo junto, velho, é nóis, embora pro vídeo. Caraca, velho, caraca, meu irmão. A gente estragou, a gente estragou o bagulho dele, mano. Ele vai vir cobrar nóis, eu acho, né? Olha ele passando aí, ele tá procurando nóis, mano, ele tá procurando nóis. Vem, 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 correndo, vem correndo, mano. Só fui falar. Caraca, corre, corre, mano, corre, 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 corre. Desdrama, mano. Caraca, cadê? Olha, ele tá voltando, ele tá voltando, mano. Entra no meio do mato aqui, ó. Ai, caceta. Caraca, doidão, caraca, velho. Eita, desgrama. Levantar aqui, velho. Eita, 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 ele tá vindo aqui pertinho, mano. Cadê? Ele passou pra onde? Maria, eu não tô vendo ele mais, não. Cadê, 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 cadê? Viu, não? Olha aí, 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 olha aí. Se esconde a terra da árvore aí, mano. Cara, que merda, velho, que merda, mano. Que desgrama, velho. Mano, eu vou ali naquele restaurante ali, velho. Ô, Clebson. Clebson. Shhh. Cadê ele, velho? Desgrama, meu irmão. Ele sumiu, velho. Ele sumiu, ele tava aqui agora, mano. Cadê o Clebson? E teu helicóptero aí, mano. Caraca, velho. Rapaziada, pra quem tá assistindo o vídeo aí, mano, ó. Cês tão ligado que eu gravo o vlog do meu dia a dia, entendeu? A gente veio pular de paraquedas. Porém, a gente caiu com paraquedas dentro da água. E agora o dono do paraquedas, que tá dentro desse helicóptero aí, tá procurando a gente que nem doido, velho. Caraca, a gente perdeu os paraquedas. Meu Deus, os paraquedas devem ser uma parada muito cara, pô. Caramba. Tá doido, velho. Tá doido. E agora, mano? Eu não posso chegar lá, velho. Porque senão, pô, não vou ter dinheiro pra eu pagar um paraquedas, não. O dinheiro que eu tinha... Eita, mano, o cara tá aqui em cima, velho. Eita, ele passando aí, ó. O dinheiro que eu tinha, velho. O dinheiro que eu tinha... Eu comprei aquela caminhonete lá. Que desgrama, mano. Caraca, e agora, velho? Como que eu vou fazer, velho? Como que eu vou fazer? Puta que pariu, velho. Caraca, velho. O que que eu vou fazer, mano? Como é que eu vou embora agora, mano? O meu carro ficou lá na praia, velho. Se eu voltar lá, o cara vai querer que... O cara vai querer que eu pague um paraquedas. Eu não quero pagar, velho. Eu vou deixar o carro lá, mano. Depois eu busco. O meu carro, não. O carro do... Do... Do Cleberson, mano. Pra falar a verdade, esse cara sumiu, mano. Pra falar a verdade, esse cara sumiu. Com certeza, ele deve ter ido lá pegar o carro dele. E se perdeu de mim. Que desgrama. Pelo menos o helicóptero foi embora, velho. Caraca, não tem nenhum dinheirinho aqui, velho. Nenhum dinheirinho pra poder comer aqui, ó. Tem um restaurante da hora aqui, mano. E aí, brother? Beleza? Beleza pura? É, o cara tá se achando mesmo. Nem fala com nós, mano. Ah, né? Puxar minha pistola, ele vai vir, mano. Puxar minha pistola, ele vai vir. Que eu vou fazer com ele. Mano, eu sou policial. Eu não posso... Ah, que cês velho aqui. Opa! Bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, meu fio. Cês são irmãos gêmeos? Aham. Cês são irmãos gêmeos. Um tem cabelo marrom, outro tem cabelo mais... Um é mais velho que o outro, mas são gêmeos, né? Cês é preconceito, sô? Que preconceito, mano? Cês caras, tudo pra eles é preconceito, pelo amor de Deus, velho. Nada... Que preconceito, pô? Tem nada de preconceito, não. Aí, ó. Deixa eu te falar, sê. Dá de alguma só na cara, né? É o que, rapaz? É o que? Aí, ó. Cês tá errado, Edinho. Não, não, não. Aqui, ó. Deixa eu... Essa caminheta é de vocês aí? É, lógico, sô. Deixa eu te perguntar. Tem como vocês dão uma carona, não? Dão uma carona? Até ali na... Na beirada da cidade, ali na praia, ali, entendeu? Na beirada da praia. Sim, sim. Vou dar uma dinheirinha. Oi? Vou dar uma dinheirinha. Pô, esse é o porém, velho. Esse é o porém, entendeu? É... Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Pode pagar de outra forma, então. Credo. Cê tá ficando doida, pô? Tá ficando doida? Qual é, doidão? Meu senhor. Eu vou falar pra você. Meu par, que é o seguinte. Esse velho aí, ele é doido. Eu tô surpreendendo a ele. Não sei se o senhor é polícia, sei lá o que o senhor é. Mas se eu prendendo, ele descia a madeira nele. Porque, pô, não aguento mais caro aqui na minha vida, né, meu irmão? Aí, meu irmão, na moral, quer saber, mano? Eu não tenho dinheiro, não. Beleza, então, pode ficar com a caminhonete de vocês aí, viu? Valeu. Esses caras é um taro, mano. Esse bicho o taro, mano. Eu quero nem saber, mano. Esses bicho o taro, mano. Aí, ô, cabelinho de res. Caralho, mano. Que que foi, doido? Que que foi? Eu dou carona, doido. Vamos lá. Vai dar carona? Pô. Demorou, então. Ele é meio doido mesmo, né, velho? Ele cobrou, agora ele tá fazendo de graça, mano. É. Ele é doido, esse velho aí. Onde é que eu vou, doido? Eu vou ter que ir aqui atrás? Só não abre as caixas que tem rato morto aí, ó. Ele pode estar até vivo, só. O quê? Senta aí. Nas caixas aqui? Tem rato aqui nas caixas? Aí, calma aí, pô. Calma aí. Ai, desgrama. Filado de um ar. Qual é, doidão? Pera aí, doidão. Deixou subir direito aqui no negócio e nem espera, velho. Esses caras estão de tiração comigo, mano. Pode ir, pode ir, meu parceiro. Pode ir. Aí, ó. Caraca, a portinha até ficou aberta ali. O cara me jogou lá no chão, velho. Ó, ó, ó. A praia é pra lá, doido. A praia é pra lá, não é pra cá, não. Eita, eita. Cuidado, cuidado, eita. Cuidado, rapaz. Vai devagar aí, ô carniça. Não posso xingar os caras, velho. Os caras estão me ajudando. Não, rapaz. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. É lá pra cidade, doidão. É pra cidade. A praia da cidade, tá ligado? Lá onde tem um pia e tal. Não é aqui nessa praia que não. Não sei. Caralho, mano. Ô, velho. Para de mandar o dedo pra mim, doido. Fiz nada contigo. O cara é doido, velho. Aqui, ó. O que eu vou mostrar pra você aqui, ó. É uma peça, doido. É uma peça. Tá ficando doido, né? Vai, acelera aí, doido. Sou polícia. Eu tenho arma mesmo. Você acha que a polícia vai andar desarmado? Graças a Deus. Acelera aí, acelera aí, acelera aí. Ele tá ficando doido. Prender ele? É. Não posso prender ninguém sem motivo, não, rapaz. Só acelera aí. Vambora. Caralho, esses caras é louco, mano. Olha as ideias dos caras, velho. Aí, até que enfim. Até que enfim. Tamo chegando, hein. Não pode dar uma grana nenhuma, não, senhor? Eu não tenho. Você falou que ia fazer de graça, mano. Não tem grana, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode parar aqui. Eita. Pode parar aqui. Pode parar aqui, ó. Eita. Passa por cima da calçada. Véi, você é meio retardado, né, mano. Na moral. E eu... Vocês deveriam me pagar, mano. Pra andar com vocês. Porque vocês são... Pagar por aqui, meu filho. Vocês são doidos. Vocês são doidos. Vocês quase me mataram, doido. Dá pra pôr onde vocês passaram por cima da calçada aqui, ó. Ó, a rua é ali, mano. A rua é ali, ó. Se lá na roça não tem lei de trânsito, aqui tem, entendeu? Na roça não tem nem estrada, meu filho. Vai ter trânsito. Esse cara é doido, velho. Olha isso aí. Vazaram. Vazaram. Foram embora. Ixi, velho. Mano, agora eu vou ter que ir andando, né, velho. Vou ter que, sei lá, velho. Fazer alguma coisa. Porque pedir um Uber. Não sei, velho. Tem que ir pra casa, né, mano. E saber onde tá o Clebson. Cadê o Clebson, velho? Esse Clebson é doido, velho. Ele sumiu. Caramba, velho. Na moral. Vou ter que ligar pra ele. Porque, tipo assim, pra falar a verdade. Esse Clebson aí, ele é meu primo, né, meu? Meu primo. E eu não posso deixar nada acontecer com ele, velho. Porque ele é, tipo, mais novo e tal. Não tem muita mentalidade. Se a mãe dele descobrir que ele se meteu em alguma enrascada e tal que tava comigo. Meu Deus do céu. Aí ferrou pra mim, parceiro. Aí ferrou pra mim. Vai fazer o que, né, velho? A gente vai... Eu vou indo. Vou indo andando pra ver de colé. Ali na frente eu acho que vou pedir um Uber. Pra poder me levar até lá, velho. Até na minha casa. Pegar meu carro. Na oficina, na verdade. Que eu deixei o caminhonete na oficina. Foi mal aí, parceiro. Eu deixei o caminhonete na oficina, entendeu? Caramba, velho. É tenso, velho. Vambora, vambora, velho. Vamos seguindo ali. Caraca, eu escuto barulho de helicóptero assim. Já me dá um... Ah, não. Não, cara não, velho. Correndo tanto... Passa a dona. Passa a dona. Passa a dona. Entra no carro. Entra. Eita, mano. O que que tá acontecendo ali, velho? Entra, entra. Eita, mano. O que que é isso, velho? Tá sequestrando a mulher, velho. O que que é isso, velho? Entra. Calma, macho. Caraca, velho. Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Por onde esse cara tá indo, velho? Deixa eu pegar... Vou ter que roubar esse carro, mano. Ai, caramba. Tava aberto? O que é isso? Vai, vai, vai. Faz ligação aí. Boa, 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 boa. Caraca, cadê, mano? Cadê? Pra onde eles foram? Ai, caramba. Pra onde eles foram? Pra onde eles foram, velho? Eles lá na frente? Eles lá na frente? Aí, ó. Eles ali, ó. Para aí, doidão. Para aí, doidão. Caraca, mano. Pra onde esse cara tá indo? Ai, caramba. Caraca, velho. O cara sequestrou a mulher na minha frente, velho. Cê saia, velho. Cê saia, carniça. O cara sequestrou a mulher na minha frente, velho. E tá fazendo mó... Pra onde eles foram, velho? Ah, tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Acelera, carrinha. Acelera, carrinha. Caraca, velho. Vou ter que devolver esse carro depois, mano. Mas eu tô roubando por uma boa causa, né, velho? Eu acabei de ver ali, velho. Mano, acho que ele não me viu. Ai, caramba. Acho que ele não me viu ainda, velho. Eu vou esperar ele parar. Que aí eu vou ver onde ele vai. O que que ele quer, mano? O que que ele quer? Dá pra eu pegar ele de surpresa, entendeu? Aí vai ser melhor. Caraca, velho. Olha o cara ali, ó. Onde ele tá indo, velho? Ele entrou. Subiu no estacionamento. Olha ali, olha ali, velho. Deixa eu entrar aqui também. Caraca, o que que ele quer com essa menina, velho? Coitada, velho. O negócio é certo, velho. Isso eu não vou deixar barato, entendeu? Sou um policial, eu tenho que honrar, entendeu? A minha farda. Caraca, ele subiu mais, velho. Olha a fumacinha aqui, ó. Ele tá por aqui. Olha ali, ali, ali. Passou. Mano do céu. Velho, quer saber? Eu vou parar o carro aqui e vou a pé, velho. Que senão esse pessoal vai acabar me vendo. Vou parar o carro aqui, ó. Pegar a pistola. Ah lá, ele parou lá, ó. Ele parou lá. Caraca, meu irmão. Mano, na moral. Ele tá apontando. Boa, boa, boa. Eita, caramba. Quase que ele me viu. Tô escondendo por aqui, velho. Velho, eu vou cometer o mesmo erro que o Robert, velho. Mas eu não vou falhar, não, doidão. Esse cara, ele vai tomar um tiro agora, velho. Eita, tá batendo na mulher, velho. Esse cara é doido. Aí, doidão. Toma, toma, toma. Vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vossa. Vem pra cá, vem, vem, vem. Caramba, que merda, velho. Vem, 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 vem. Eu sou policial, eu sou policial. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Fica aqui perto do carro. Caraca, velho. Te fizeram alguma coisa? Te fizeram alguma coisa? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Me agrediram e roubaram meu celular. Caraca, velho, o que é isso aqui? Peraí, peraí, peraí. Pode ficar tranquilo que eu tô dando uma olhada aqui pra ver se vai chegar mais alguém. Caraca, acho que não. Vem, desce aqui, desce aqui que eu tô escutando tiro. Desce, 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 desce. Eita, mano, o que é isso? Tem mais gente deles aqui? Fica aí, fica aí, fica aí. Volta pra trás, volta, volta. Não olha pra mim, não, não olha pra mim, não. Caraca, que merda, velho. Fica quieto, fica quieto aí, fica quieto aí. Não aparece, não, não aparece, não. Senão vai dar ruim pra você. Você não tem o bastão, não, pra mim, quatro vezes? Caraca, aqui até aparece, até aparece. Tá querendo pagar de super heroína agora? Caraca, peraí, peraí. Caraca, tá cheio de gente ali. Você conhece? Você é namorada desses caras? O que que tá acontecendo? Me explica. Não sabe, né, não sabe, né? Agora você não sabe. Ele te raptou do nada, assim. Sim, ele me sequestrou. Caraca, velho, que merda, velho. Tá cheio de gente aqui, tá cheio de gente aqui, velho. Caraca, desgrama, velho. Tá vindo muito. Sobe, sobe, correndo, sobe, correndo. Sobe, 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 sobe. Vai indo, vai indo, vai indo. Sobe mais, sobe mais, sobe mais. Que eu vou esperar aqui. Caraca, velho, que merda, velho. Caraca, velho, os caras tão atirando. Eita, toma isso, otário. Eita, caraca. Toma. Toma. Vai aparecer mais, vai aparecer mais. Cadê esses pilantras? Caraca, que merda. Ai, eita, eita, eita. Toma. Esses gramas. Caraca, velho, esse aqui é um ponto de droga? O que que é isso, velho? Matou, moço? Fica quieto, fica quieta, fica quieta, fica quieta. Rapaz, essa menina tá de bicho, velho. Deixa eu ver se tem mais. Fica quieta aí, fica aí em cima. Tá bom. Aqui, o cara aqui, ó. Olha a pilantra. Caraca, eu não posso deixar a polícia vir aqui, mano, e ver essa chacina aqui, entendeu? Se a polícia vir aqui e descobrir o que foi um policial que fez isso aqui, eu perco minha carreira, velho. Cadê ela? Deixa isso quieto, deixa isso quieto. Não encosta não, não encosta não. Vai ali, vai ali pro carro, vai ali pro carro. Caralho, meu bichinho, anda pro chavado. Ô, doidona, não é pra você dirigir, não. Sai do carro. Desculpa, moço. Eu vou te deixar na sua casa, entra aí, entra aí. Caraca, meu, gostoso. Entra aí. Você tem quantos anos? Você tem quantos anos? Eu tenho 19. Já pode, né? Pode que já. Aí, ó, o seguinte. Depois você vai me contar tudinho, entendeu? Eu não vou nem contar pra polícia, eu não vou nem levar esse caso pra polícia, não. Porque pelo que eu fiz aqui hoje, pra te salvar, eu posso perder a minha carreira, entendeu? Eu posso perder, eu posso perder o meu distintivo. Então, é o seguinte. Eita, mano, ó. Aí, ele tá andando de boa. Eu te encontro tudo lá em casa. Não vai sobrar ninguém, mano. Não vai sobrar ninguém. Deixa eu bater nele. Não, não, não. Aí, o negócio é o seguinte. Você vai ter que me contar tudinho o que que tá acontecendo, entendeu? Por que que esses caras fizeram isso com você? Por que que eles te sequestraram? Eu quero saber disso tudinho depois, beleza? Bora. Bom, galera, esse aí foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau.